Yeah! Gabob xepando e a gente trouxe hoje os chocolates mais loucos que vocês já viram na sua vida. E eu também, pra mim é novidade. Hoje, mais uma vez, trouxemos doces lá da Rekidoces. A gente tem cupom se você quiser comprar alguma coisa lá, é o cupom é Gabob. Olha isso, gente. Olha isso. Muito louco, sério. Cara, preciso parabenizar essa marca, que isso aqui chama muito a atenção. Sim. Sai totalmente fora do padrão do que a gente espera pro chocolate. Sim, olha essas embalagens, cara. Olha esse rosa. E o nome do chocolate é Dr. Shock. Dr. Shock? É. Da hora, hein, mano? Mind-blowing good chocolate. Olha. São sabores muito loucos. Muito loucos. Só na Rekidoces, viu, galera? Pra quem não sabe, galera, a Rekidoces é uma loja de doces que traz tanto doces diferentões brasileiros mesmo, quanto doces importados muito loucos. Tipo assim, MM, tem 400 sabor. Milka, 400 sabor. Aí tem esses chocolates malucos aqui, ó, que você nunca vai achar no mercado, ó. Tá ligado? Muito louco, né? Galera, vamos começar então, ó. Primeiro eu vou mostrar as embalagens pra vocês, ó. Olha, cada embalagem tem uma pessoa, né? São pessoas diferentes. É como se essa pessoa fosse o paciente que provou esse sabor. Sim, mind-blowing, né? É. Olha que louco, cara. Qual que é esse sabor aí? Esse aqui, milk chocolate with nougat. Que é? Nougat é amendoim, né? A sua gata, né? Nougat. Ah, tá. É torrone, galera. Nossa, torrone é bom, hein? Vou tentar abrir sem destruir aqui, só pra gente ter as embalagens bonitinhas. Ah, não consegui. Olha, meu, a identidade visual dessa marca é loucura, né? Olha que legal, galera. Dentro da embalagem. Nem sei o que é, eu mostrei antes pra vocês. Então, não sei o que é isso. É tipo uma brincadeirinha com fábrica de chocolate, tá ligado? E ó, a embalagem, alumínio. Alumínio bom, né? É. Nossa, é aquele alumínio do soufflé antigo, tá ligado? Eu gosto quando não vem no plástico, porque o plástico eu faço gosto. Isso aqui tá com carinha de chocolate bom, viu? E galera, pra quem não conhece, esse Dr. Shock aqui é belga, né? Sim, é uma marca belga. Ó, galera. Olha essa barra. É muito diferente, sabe, tudo. Deixa eu ver. Olha. Legal. Ela parece dividida em três etapas. Em vez de dividida em triozinho, ó, parece que divide em diagonal, ó. Ela é diagonal. Corta aí pra galera ver. Vamos cortar. Ó. Que legal. Também sai a pontinha. Cheiro bom. Hum, gostoso. Ó, derrete na mão. Sacanagem, né? Torroninho? Chocolate é bem bom. Calma. Tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando. Pera aí, sabe o quê? Hum, o quê? Lindy. A gente nunca mais ouviu essa sua frase, a gente tava com saudade do parece sabe o quê? Sabe o que parece? Sabe o que parece? Hum. O melhor da Lindy. O melhor? Calma. Que é aquele azul. Não, aí você tá... Lindy é bem mais ao leite, bem mais cremoso. Mor, não. É um específico que eu tô falando. Não é o vermelhinho, não. Não, mas tem o azul, sim. O azul com branco. É um que vinha naquela caixinha cheia de chocolatinho mini. O sabor, talvez. Mas a textura de chocolate, não. Não, é porque a textura... Essa aqui tem torrone dentro, então ela é mais crunch. Mas você falou de chocolate por fora, né? Pode ser, mas eu não tô lembrando tanto a textura do Lindy. Enfim. Mano, é muito gostoso, sem zoeira. Achei bem gostoso. E tem uns sabores muito loucos, né, os próximos. Esse aqui é o mais simples que a gente achou. A gente colocou em ordem de simplicidade. Vamos provar o próximo. Já vai pro próximo? É. O que você mais quer falar desse? Vai ficar até amanhã? Água na boca, tá ligado? Água... Não. Essa piada aqui não. O próximo, gente, é caramelo e sal marinho. É o Toffee Destroyer, o paciente deles. É caramelo salgado, né? Eu amo, hein? Aqui, ó, por dentro. É igualzinho o outro, galera. O que a gente vai fazer com esses chocolates, hein? Vamos dar? Aí, inclusive, as pessoas perguntam o que vocês fazem com tanta comida. É. A gente doa. A gente doa, galera. Pra conhecidos, né? A gente não vai ficar doando comida que a gente usa. Pra quem não conhece, claro. Pessoas que a gente explica, ó, a situação e tal. Ou seja, pra sua irmã, pros seus pais, né? Às vezes, pra galera do condomínio que a gente conhece, tipo... Pessoal da correspondência, que a gente tem intimidade e tal. É, que a gente vai lá todo dia. Ó, dá pra ver o caramelinho aqui dentro, mas acho que vocês não vão ver, não. Muito doce esse. Não gostei. Hum, diamante negro. É, é, mas eu achei esse mais doce que o outro. Você achou mais doce? É. É que eu tô tão sem doce na aveia, que eu não tô achando tão doce, não. Eu tô desacostumada a comer açúcar. Você achou mais doce que o outro, né? Aham. Não, agora o sal, amor, ele não... Ele fica em partículas e você sente... Hum, agora eu mordi um salzinho. Cara, como combina, né? Como é possível combinar chocolate, caramelo e sal? É, fica bom, né? Mas esse chocolate eu achei mais doce. Não deveria, né? Porque eu acho que é padrão a barra. Mas eu senti mais doce. Aham, mas sabe uma coisa? O sal, ele serve pra aguçar, né? Então você coloca sal no frango, ele aguça. Ah, tá. O tempero. É por isso que a gente usa sal na comida, né, pô? Você coloca sal no tomate, perfeito. Tomate sem sal... Goste de nada. É, parece que você tá comendo uma... É verdade, o sal aguça os sabores. Ele só melhora o que já existe. Exatamente. Então, por exemplo, peixe. Não sei o que eu ia falar. Por exemplo, qualquer comida que bota sal, né? Eu ia falar que o peixe já tá na água salgada. Tanto que o bacalhau, que é um peixe de água salgada, ele já é salgado naturalmente, entendeu? Não, eu acho que as pessoas conservam o bacalhau no sal, hein? Não. Só o bacalhau que é super salgado? É, ele absorve sal. Não, as pessoas podem conservar. Você tá falando de duas coisas... Você tá falando que o bacalhau absorve sal da água. Eu tô falando... O bacalhau não é do rio? Beleza, tá sabendo legal. Eu acho que o bacalhau... Ele é da água salgada. Não, o bacalhau é de água doce. Ai, é do mar. É do mar. É do mar, galera. Caramba, você quase me convenceu que eu tava errado. Não, 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 galera, eu acho que essa informação dele não é verdadeira. Galera, vocês que entendem de bacalhau aí, eu acho que o bacalhau já é salgado. Ele é conhecido por ser mais salgado, tá ligado? Porque as pessoas conservam no sal. Mas qual é... Por que eles conservam no sal? Porque pode ter virado uma... Deve ter uma história, tudo tem uma história por trás, né? Simplesmente, ah, eu quero fazer o bacalhau... Tem uma história que nem o leite condensado veio da guerra, entendeu? O bacalhau, ele deve ter vindo de alguma coisa. Galera, comentem aí. Eu garante que a gente quer saber. Enfim, eu nem sei nem por que eu tava falando isso. Ah, porque o sal é a gusto do paladar, enfim. Mas o sal é a gusto mesmo. Mas é isso, ó. Galera, por enquanto, os dois chocolates que a gente provou são 10 de 10, tá? Pra mim, ó, 10 de 10 e 7 de 10. O de caramelo com sal, ela achou muito doce, eu não achei, não. Eu achei. Estranho. Então, o próximo vai ser bom, hein? Próximo é um chocolate branco com menta e melão. Limão, meu filho, lê aqui atrás. É limão. Ó, ele mostrando pra vocês o negócio escrito aqui, ó. Enfim, chocolate branco, meu preferido, cara. Com limão e menta. É limão e menta, né? Menta e limão é uma combinação que eu nunca provei. Menta e limão? É. Verdade. Hortelã com abacaxi, quem mais? Que é uma merda. Uma bosta. Sabe por quê? Porque as pessoas não... Não, quem colocou hortelã no suco de abacaxi, cara? Eu não suporto mais. Deixa eu explicar a questão do suco de abacaxi com hortelã. É que as pessoas não sabem fazer. Elas botam o talo inteiro de hortelã no suco. É uma metade da folha. Quando você tá tomando o suco de abacaxi com hortelã, parece que você tá sendo benzido. Suco de capim, né? Eu lembro de um mato na minha cara, assim, ó. Lembra quando você era benzido? Não. Eu não sei por que eu era benzido toda semana. Vamos começar, que quando eu era, eu nunca fui, né? Eu fui obrigada a ir pra igreja, mas a igreja que eu frequentava não fazia essas coisas. Não, não era a igreja, não. Minha mãe me levava uma casa lá de uma senhora que tinha planta. E ela ficava batendo uma muda na minha cara. Na círia, tira a calça, bata com a bunda no chão, abro com as duas mãos, que aí a pita trabalha. E a sua irmã, né? Eu só lembro disso, cara, é engraçado, né? De uma planta, assim, ó. Que doideira, né? Não lembro se ela era benzida, não? Era só você? Não lembro se ela era também. Comenta aí, Paulinha, se você era benzida. Eu não lembro nem como era o lugar, porque a planta tava na minha frente, tá ligado? Eu lembro dessa cena, de uma folhinha batendo, assim, com cheirinho. Mas vamos lá, galera. Isso aqui é de chocolate branco. Nossa. Entrou algo no meu olho, galera. Por isso que eu tô assim. Isso aqui vai ser difícil de dar, hein? Eu tô abrindo com cuidado, porque a gente vai dar pra alguém, né? Nossa, olha. Ai, eu achei essa combinação de cores aqui muito legal. Muito louco, né? Deixa eu mostrar pra galera. Esses três aqui não parecem aquele chiclete que vem naquela caixinha. Sem o... Chiclete. Não, que buzz, o quê? Chiclete mesmo. Ah, tá, chiclete. É. Olha. Que lindo. Que lindo. Olha, galera. Muito louco, né? Tipo, eu achei que era verde aleatório. Não, é verde... O Bob tá salivando aqui. Nossa. Eu não consigo ver muita graça em chocolate branco. Você acredita? Cara, chocolate branco é o meu preferido, cara. É seu ponto fraco, né, Bob? Nossa senhora. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá com pressa? Vai embora. É que você já mostrou chocolate pra câmera. Tirar as duas pontas. Menta e limão. Combinou. Eu consigo sentir o merengue, hein? It's so mind-blowing, guys. Impressionada. Uhum. Nossa. O pior de tudo é que ele... É barato esse chocolate, viu? É? 23 reais a barra. É barato pela... Né? Sim. Por tudo que ele entrega. É que é importado, né, galera? É importado. A embalagem é boa e te dá uma experiência totalmente diferente do que você tá acostumada. Não é caro. Cara, ó, é muito diferente esse sabor. Eu tô babando quase. É, tá mesmo. Eu não sei explicar. Não, até agora foi o melhor. Nossa. Dói aqui, ó. Tá bem? Ativou as papilas. Boa, hein, Tó? Cara, é muito diferente, muito assim... Hum... É esquisito até. Mas é gostoso, né? Eu não senti tanto chocolate branco, tá ligado? Você... Não tá guardando com um pedaço... Você... Você se decepcionou? Não é o chocolate branco, assim, perfeito pra mim. Porque eu gosto do chocolate branco... Doce. Que derrete só aquele gosto de chocolate branco, tá ligado? Ah, por isso que eu amei. Porque ele não tem esse sabor. E tipo, eu não costumo gostar muito coisa de menta. Esse não tem muito gosto de menta, menta. Não, você sente só na primeira mordida. Ele vai mais pro limão mesmo. Vai. Como se fosse um doce de limão, sabe? É. Tipo, uma mousse de limão, mais ou menos. Mas você sente um salzinho também. É, eu não senti. Você sente um salzinho. Pra mim é perfeito. Justamente porque ele é mais azido. Ó, todos até agora eu comerei inteiro. É que eu tô tentando ser mais criterioso, entendeu? Pra galera entender e ver qual que elas vão querer comprar, por exemplo. Se te der um pedaço de açúcar, você gosta, né? Tipo isso. É, qualquer coisa que tenha açúcar, eu gosto. Esse agora foi o mais gostoso. Cara, eu gostei mais ainda do primeiro, cara, de torrone. Eu gosto de uma coisa mais azedinha. Então, quem é do meu paladar, assim, vai gostar muito desse. É que o torrone lembrou um chocolate que eu comia, sei lá, quando eu era criança ou alguma coisa assim. Foi nostálgico. É. O próximo é de chocolate ao leite com recheio de brownie, gente. Olha que doido. O que foi? Você tá lendo, né? É. Eu esqueci. Na verdade, amor, eu acho que realmente tem food. É essa sobremesa aqui que eu não sei nem como que traduz. Olha, tá escrito ali, é brownie food. É, tem aqui, ó. É. Brownie e esse treco aqui que eu fiz. A gente pesquisou, mas não achou o que era exatamente. É F-U-D-G-E. É que, como que fala? É field, né? Ah, whatever. Galera vai comentar. Nobody cares, right? Ninguém liga. Ok, let's go. Então, calma, não estraga tanto a embalagem. Não tem como guardar. Cheiro bom, mano. Olha. Hum. Vem algo dentro ali. Parece um amendoim. Deixa eu ver. Hum. Nossa, cheiro muito gostoso, cara. Do que que é esse cheiro, mó? De brownie? Não. Ó, só a metade, vai. Não, aqui, ó. Você quer comer um... Minha filha, eu tenho que aproveitar esse momento. Tá bom, vai. Ó o brownie aqui embaixo, ó. Dá pra ver, tá vendo? Nossa. Nossa, esse é bom. Nossa, muito bom. Porque é um chocolate menos doce esse. Perfeito isso. É. Esse é um. Pra mim, agora ele é o melhor. Hum. Primeiro lugar esse. Segundo direito... Não. Fogado, pegou meu pedaço. Galera, tipo... Tem pedacinho de brownie aqui dentro. Ficou perfeito. Realmente, o meu pedaço veio um quadro... Um cubinho de brownie. Macio, tá ligado? E bem denso de chocolate. Parece que você tá comendo petit gâteau, né? Tipo, uma coisa assim. Sem zoeira, galera. Não são só chocolates com sabores doidos e essência. Sei lá, um pozinho. Tá ligado? Uhum. Realmente é diferenciado. Realmente, cara. O legal é isso. Você morde... Tá impressionando. Tem texturas diferentes. Eu gosto de multitesturas na boca. Multitesturas. A comida faz parte... Isso faz parte da comida também. É. Não é só o gosto. É textura. Porque você pode comer algo muito gostoso e ter uma textura de cocô, por exemplo. E não vai ser gostoso. É. Tipo você pegar toda a sua comida e bater no liquidificador. Sim, exato. Ou você comer uma comida que parece texturalmente um ralinho de pia, por exemplo. Texturalmente. Não vai ser agradável, tá ligado? Tá entregando demais o nosso QI nesse vídeo, hein? É. Essa palavra não existe, né? Texturalmente. Texturalmente. Ah, mas a galera vai entender o que eu quero. O português serve pra ser entendido. Se a galera entendeu o que eu quis dizer, tá feito, entendeu? Tá bom. Ó, galera, sem zoeira. Até agora, esse de brownie é o melhor que a gente comeu. É. Não, se fosse pra comprar outro, esse eu compraria. Eu compraria. Agora vamos pra felicidade, que é o que eu quero provar. Isso aqui, ó. Bora. Milk chocolate é pretzel e bacon, gente. É, chocolate ao leite com pretzel e bacon. Isso aqui é loucura, né? Pra mim, o mais desafiador é fazer um negócio com gosto de pretzel. O que é pretzel, né? Tipo, é massa. Achei que você ia falar do bacon. Mas o bacon, ele é bem usado em sobremesas. Sim. Quem foi que inventou botar o porco na sobremesa, né? Os caras doidos, né? Ó, galera, eu já comi sneaker de bacon e é gostoso. Ah, é verdade. Eu não lembro, eu não lembro se eu gostei. É diferente, na verdade. Não tem gosto de bacon, bacon, tá ligado? Ah, olha só. Olha que legal. É um porquinho, ó. Não, um porquinho. Você tem uma sacanagem, hein? Tadinho do porquinho. Mas, ó, vai me dar um pedaço desse. É pretzel e bacon, né? Ó, o pretzel. Vocês conseguem ver aqui, ó. O que esperar, né? Não, pega debaixo, pega outro aqui, né? Ó, aqui dá pra ver. O cheiro de chocolate não dá pra sentir nada, tipo, de bacon. Dá pra sentir o bacon. Nossa! Nossa! Eu peguei um pedaço de bacon. Nossa! Meu Deus! Eu nunca tinha comido nenhum doce com bacon. Foi tão realista que eu me estranhei. É. O meu cérebro falou, não. Tem algo errado. Ele tava pedindo pra eu jogar pra fora, tá ligado? Não, eu amei. Eu amo bacon. Eles botaram um porquinho aqui, ó. É o bacon? Em sua pura incência. Com gordura. Mas você pegou um pedaço mesmo de bacon? Aham. Jura? Aham. Aqui, ó. O bacon aqui. Tá vendo? Rosa. Galera, tem bacon mesmo. Bem aqui, ó. Não é sacanagem, tá ligado? Não é essência. Olha aqui! É bacon. Isso aí foi um ralo de pia que você mostrou pra gente. Tá, mas foi bacon. Aham. Que louco. Então eu também peguei um pedaço. Cara, eu amei. Foi muito realista. Mas é porque é bacon. Olha o gosto e a textura do bacon. Muito louco. Que demais! Eu gostei, mas eu demorei pra gostar, tá ligado? É porque, meu, você tá acostumado a comer bacon no seu lanche. Aquele lanche gorduroso. Sim, mas parecia que eu tinha pego um chocolate com bacon sem querer, sabe? Tô no meu prato, aí peguei o chocolate e veio o bacon. Como é possível o bacon combinar com isso? Eu amei. É um gosto muito defumado, né? É, o bacon é defumado. Não, é frito, né? Pode ser também. Ah, tá. Realmente diferenciado. Vamos lá. Até agora, qual que você faz o top 3 de até agora? É... Não, top 1 só. Brownie. Brownie top 1. O bacon não entra no top 3? Não. Eu não compraria o de bacon. Eu comprei. Ele só é diferentão legal, tá ligado? Não sei se eu comeria de verdade ele. Eu gostei. É muito estranho, foi muito estranho pra mim. Eu gostei, eu gostei. Achei diferenciado, assim. Combinou muito, cara. Olha aqui a embalagem, pra vocês verem. O bacon saindo da cabeça do cara. Mas realmente é mind-blowing, né? Mind-blowing. 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 Acho que agora o mais... Como que eu vou traduzir mind-blowing? É explosão de mente. Não, eu sei, mas isso é literal, né? Explodiu minha cabeça. É isso aqui, gente. Então, mostra aí pra galera. Galera, esse aqui é um chocolate meio amargo com pimenta e cereja, tá ligado? E merengue. Ah, todos eles têm um porquinho. Sim, eu já tinha mostrado. Eu não vi um porco, eu não vi um porco, meu filho. Você gosta de chocolate meio amargo, Gabriela? Você não sabe falar meu nome, não? Ué, seu nome é Gabriela, pô. Não, mas o Gabriela, Gabriela. Meu avô me chama de Gabriela. Gabriela. Qualquer palavra, qualquer nome que tenha B ou que tenha R, ele não fala. Gabriela. Bicicleta. Bicicleta não tem R. Você parece burro? Tipo assim, o sogro dele. Verdade. Né, o meu, o sogro do meu avô, é foda, né, falar o sogro do meu avô. O meu bisavô paterno, que já se foi, chamava pai Barbosa. Aí meu avô chama ele, ai, o pai Baibosa, era tão bem Baibosa. Eu tinha Gabriela. Mas com idoso ele não tá nem aí, né, pra nada. É, eu te amo, avô. Um dia, se você estiver assistindo esse vídeo aí, eu te amo. E eu acho que lindo o seu jeito de falar. Que lindo, cara! Chocolate bonito. Olha, amor. Bonito. Muito louco, né? Pretão, né? Cereja e... Merengue. Ó, o merenguinho. Merengue e... Pimenta. É a verdade. Hum, cheiro bom. Esse aqui tá mais com um dark do que meio amargo, hein? Tem pedaço de cereja aqui. Vocês não vão ver, porque é muito pequenininho. É micro, micro. Bem, aqui é onde tá meu dedo indicador, ó. Aqui, ó. Não, não, não. Ó, a pimenta, mano. Agora pegou. Agora pegando, nossa. Ó, o chocolate com pimenta é diferente, né? Chocolate é uma coisa doida, né? Dá pra pôr muita coisa no chocolate. Nossa, galera. Doido. Sou meio sensível pra pimenta, na verdade. Tô, tô. Uma água. Ah, deixa eu sentir. Ela só veio no finalzinho. Eu acho que eu mordi, sei lá, ela, alguma coisa assim. Será que... Ó, a cerejinha aqui. Veio salada. Salada. Sabe o fundo da boca, assim, quase o céu da boca. Lá no fundo da pimenta, assim, não senti muito... O meu tá aqui na ponta da língua e na garganta, a pimenta. Ah, então com certeza eu mordi. Não senti cereja. Eu senti, mas é porque ela vem micro pedaços. Mas eu senti agora que ela tá, tipo, um pedaço de cereja no meu dente. Ó, esse é um chocolate que eu não compraria. Esse eu não compraria. Meio amargo, não é a minha parada. Não senti muito gosto, assim, e foi uma sensação de sofrimento, tá ligado? É que nem se você passar um gloss que ficaria na boca aqui, né? Não tem porquê. Esse aqui não curti muito, não. Mas, mano, a maioria aqui, galera, tirando esse último, todos os restos você pode, mano, comprar sem dó. Não, tirando o último, nossa, a pessoa gosta de pimenta. Aquelas eu, né, falando que não era pra falar assim. Mas é isso, gente. Brownie foi o campeão. O brownie, galera, ó, se vocês querem comprar, sentindo vontade, vai de brownie ou de torrone, tá? Que foi o primeiro que a gente comeu, cara. O bacon e o de limão também, vocês vão amar. É só pra quem é meio maluquinho, quer, sabe? Quer comer uma coisa diferente, doideira. She's so crazy, love her. Aí vai gostar. É isso, gente. A gente se vê no próximo Gabob. Um beijo e tchau!